O Fantástico está terminando e convida você para curtir um pouco dos anos 70. O que era moda, o que era notícia, o que era sucesso 30 anos atrás. Agosto, mês de aniversário do Fantástico. São 34 anos fazendo parte da vida da gente. Para lembrar os grandes momentos do programa, a partir desta semana, vamos viajar três décadas no tempo. O que era notícia, por exemplo, do Fantástico no primeiro domingo de agosto de 1977? Algumas coisas não mudaram de lá para cá. Em 7 de agosto de 1977, o Fantástico esclarecia uma série de questões sobre bebês prematuros. Veja este bebê ao lado de outra criança nascida de nove meses. Denunciava as brigas de canários, o que eram comuns no subúrbio carioca. E registrava os grandes lances da vida cultural brasileira. Fafá de Belém estourava no país inteiro. Jorge Amado lançava o livro Tieta do Agreste, que já se adiantava há vários anos na defesa do ambiente. Uma preocupação é com o próprio problema da poluição. Problema extremamente grave em todo o Brasil, em todo o mundo, em todo o Brasil. Um dos mais graves problemas da humanidade. E que se tornou também extremamente grave na Bahia. A novela Gabriela, inspirada em livro do mestre baiano, chegava a Portugal. Os portugueses descobriam a língua brasileira. Sente alguma dificuldade em entender o que os brasileiros falam? Nada, nada, nada. É português, praticamente. Se vocês mandarem para cá uma novela carioca, vocês têm que mandar com legenda, porque ninguém entende nada. O carioquês... E os patrícios descobriam também Jorge Amado. Você já conhecia o Jorge Amado? Já, com uma pérola da Jalima. Não, esse é o Zé Moro dos Vascofés. Ah, pois é, mas já tinha lido dele. Outra coisa que também não mudou nesse tempo todo. O Brasil encontrava seus jovens talentos na tela do Fantástico. Olha só a Lídia Bronde, com 17 aninhos incompletos. Ela arrebentava na novela Espelho Mágico, aqui na Globo. Lembra? A Heloísa Millet, dublê de atriz e bailarina. E seu olhar matador. Não dá para esquecer. E até Fábio Júnior, menininho ainda, anunciava os quadros musicais do programa. Ele já tinha lançado dois LPs. Bom, se você tem menos de 20 anos, pergunte ao seu pai o que era um LP. As grandes reportagens internacionais marcaram época. De Nova York, Hélio Costa, muitos anos antes de virar político, enviava matérias como essa. Há exatamente oito anos, em julho de 1969, o homem descia na lua pela primeira vez. E para terminar bem, o Fantástico apresentava um número em que o grande, grande Otelo homenageava a grande Carmen Miranda. Não entre tanto a tudo, tudo tão quietinho. Fico calado sem dizer nada a ninguém. Estas e outras matérias inesquecíveis, você vê na íntegra no site do Fantástico. Domingo que vem, tem mais. Fantástico, 30 anos atrás. Meu Deus do céu.